A rancenise é uma doença infectocontagiosa, causada por uma bactéria, no passado conhecida com o nome de lepra. Ela pode gerar áreas claras ou avermelhadas com alterações de sensibilidade, ou apenas áreas com alterações de sensibilidade. A transmissão ocorre de pessoa a pessoa, através do ar, de espirros da respiração. O tratamento é gratuito, dura de seis meses a um ano. Com três dias do uso da medicação, o paciente não mais transmite a rancenise. Portanto, não perca tempo. Procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Rancenise tem cura.